O ex-prefeito de São Gonçalo, Neuto Molim, foi preso hoje de manhã em casa, acusado de corrupção. O repórter Caio Alex tem as informações ao vivo agora pra gente. A gente fala direto com ele, direto da delegacia. Ainda está por aí o ex-prefeito, Caio? Boa tarde, boa tarde pra você. Oi, Isabelle Benito, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. O ex-prefeito de São Gonçalo permanece aqui, na sede da delegacia em Maricá. Agora há pouco ele foi levado para tirar fotografia e também pra fazer todo aquele registro, já que, de acordo com a polícia, daqui a pouquinho vai chegar aqui o caminhão, aquele carro, né, do sistema penitenciário, para que ele seja levado para o BEP. Há um antigo BEP, o mesmo local onde está preso o ex-governador Sérgio Cabral. De acordo com a apuração do Ministério Público Federal, Neuto Molim teria montado um esquema fraudulento para poder fazer a contratação de uma empresa para cuidar da iluminação pública, onde ele próprio teria levado aí mais de 40 milhões de reais. Você percebe a movimentação aqui na porta da delegacia. De acordo com a apuração do Ministério Público Federal, esse contrato foi na ordem de 15 milhões de reais. E ele chegou a ser renovado outras duas vezes, Isabelle. Para que você tenha uma ideia, só para os cofres públicos, né, a Prefeitura de São Gonçalo acabou tendo isso aumentado em mais de 200%. Isso porque São Gonçalo gastava com a iluminação pública algo em torno de 5 milhões e 800 mil. E passou a pagar cerca de 15 milhões por mês depois de todo esse esquema montado em São Gonçalo. Além do ex-prefeito, outros nove suspeitos de envolvimento no mesmo esquema também já foram levados para atrás das grades nesse momento. Vale lembrar que depois que perdeu a Prefeitura de São Gonçalo, o ex-prefeito Neuto Molim, logo em fevereiro desse ano, acabou sendo nomeado pelo governador Luiz Fernando Pezão como presidente, simplesmente, do setor de pesca da Prefeitura, com um salário aí de algo em torno de 14 mil reais. Só que essa apuração permanece, tá, Isabelle? Pra que você tenha uma ideia, só no primeiro ano de governo dele à frente da Prefeitura de São Gonçalo, ele teria lucrado, já ali com esse esquema de propina, algo em torno de 6 milhões de reais. A apuração continua e daqui a pouquinho ele deverá ser levado para o antigo BEP. Com você, Isabelle. Olha só, pra você, antigo BEP, onde está também o Cabral, né? Foi reformadíssimo. Fala pra ele não se preocupar não, tá, Caio? Tá reformado, tem colchão novinho, tá tudo certo por lá. Não vai ficar também assustado, não. Quando o Caio falava a história, explicava qual é a denúncia do Ministério Público, a gente rodou imagens, eu quero que vocês coloquem, não, as outras imagens. Imagens de propaganda política a gente dispensa, obrigada. A gente precisa das imagens, da chegada dele, as imagens no momento em que ele chega, exatamente, aí já é no interior da delegacia, né, Carregosa? No momento que ele chega pelas portas dos fundos, acompanhado do delegado, aí de quem participou da prisão dele, e também dos advogados, eu imagino, óbvio, advogado de defesa, ele que aparece aí com essa camisa azul, ele foi preso hoje pela manhã em sua casa, num condomínio em Maricá. Ou seja, a gente tem esquema de corrupção, é o que a gente fala todos os dias aqui. Quem já fez qualquer esquema grande, seja qualquer prefeitura, principalmente aqui que o Rio está com o foco do braço maior da Lava Jato, ou seja, qualquer tipo de investigação, deve estar com a pulga atrás da orelha, porque está descobrindo esquema em tudo quanto é lado. Exatamente, inclusive, eu vou sugerir até o Diego que está aqui, passando aqui embaixo, já viu aqueles lugares, assim, de trabalho, tantos dias sem acidente do trabalho? A gente colocar aqui atrás, assim, tantos dias no Rio de Janeiro sem nenhum agente político preso. Exatamente, vai ser difícil. Porque toda semana tem algum preso. E é assim, é justamente por isso, que agora a gente está conseguindo, a polícia, todo o trabalho, a Polícia Federal começou com a Lava Jato, a gente finalmente conseguiu atingir os intocáveis até então. E você vê que é um castelo de areia, né? Vem um vento, derruba tudo, né? Então começa a derrubar... E é impressionante como tem esquema em tudo quanto é lugar. Ô Caio, você falou qual seria, no primeiro ano, ao vivo, direto, de novo, da delegacia, por favor, Caio Alex, só no primeiro ano, em esquema de propina, teria sido 6 milhões de reais, é isso? 6 milhões de reais, né, Isabelio? Só no primeiro ano. E esse contrato era na ordem de 15 milhões de reais e ele chegou a ser assinado novamente outras duas vezes. Agora, um detalhe chama atenção. Na residência dele aqui em Maricá, o pessoal do Ministério Público Federal conseguiu apreender 250 mil reais, joias, documentos e dólares. E na residência dele, no município de São Gonçalo, cerca de 4 mil reais e computadores. Pra cá também foi trazido um secretário dele, tá, Isabelio? E que lá dentro passou mal, o pessoal da família teve de vir aqui, enfim, pra poder comprar medicação pra dar a ele, né? Nesse momento, passar mal é fácil, né, Isabelio? O negócio é apagar a luz lá dentro, porque é o que o pessoal de São Gonçalo tá vivendo. Que a gente lembra muito bem, falou aqui no SBT Rio, que logo no finalzinho do ano passado, a cidade estava totalmente suja, muito suja, porque não havia limpeza urbana, muitas lâmpadas queimadas, o município abandonado, nada funcionava e foi assim que o prefeito que assumiu esse ano encontrou o município que é o segundo maior aqui do estado do Rio de Janeiro, Isabelio. É, o segundo maior colégio eleitoral, se você parar pra pensar em questão de voto, e vale ressaltar, é bom a gente sempre colocar aqui, Caio Carregosa, nem o Tomulim, ele não chegou nem a segundo turno, você que aí que passou desespero aí no pé da Praça Zé Garoto, com as filas imensas no pronto-socorro sem atendimento, você que não tinha iluminação pública, apesar da gente estar falando do esquema de corrupção em cima de iluminação, você que teu filho não conseguia creche com qualidade, a cidade ficou abandonada, com lixo muito bem lembrado com o Caio, imagina o sentimento, pelo menos a população tem o sentimento, de que estão, tá mostrando a verdadeira realidade. Nem o Tomulim não foi nem pro segundo turno, o cara que tinha máquina da mão não ir nem pro segundo turno, alguma coisa tá errada, né, a gente fazendo uma análise política aqui. Detalhe, o irmão dele é deputado, não é, Humberto? Deputado que votou, Nivaldo Moulim que votou a favor da venda da CEDAI, naqueles 40 minutos lá, e ele por prêmio de consolação muito bem lembrado, não conseguiu a prefeitura, mas não ficou sem emprego, porque o governo do estado deu pra ele a presidência, do troço lá que o Instituto da Fundação da Pesca, tá lá, não sei o quanto, ganhando 14 mil reais, tá bom pra você? E o seu 13º tá em dinheiro? Não, não tá. Nem do ano passado, a primeira parcela até agora, nada. O que acontece, Isabel, em tese, esses tipos de... A corrupção no Brasil é tão endêmica que os valores são absurdos, então, na teoria, não é difícil você enxergar nessas pessoas, não é difícil, porque os valores são astronômicos, você vê que não tem iluminação pública, o valor que tá pagando é 20 vezes mais, 3, 4, 5 vezes mais do que pagaria normalmente. Então, em tese, isso não seria uma investigação difícil. O problema é, a gente tá numa estrutura de estado que protege um determinado grupo e são intocáveis. Então, a polícia não consegue. E a polícia precisa, justamente, da população nessas horas pra pressão. Por isso que, assim, a Lava Jato toda hora convoca a população, porque a população quer a pressão. A polícia, sem o apoio da população nessas horas, não consegue atingir os intocáveis. Eu tô achando a população tão quietinha, né? Tem tanto pato-murcho por aí. Vamos lá, meio de três.